Vem cá, posso te ajudar no ataque, aliviar um pouquinho sua consciência, deixar o ataque um pouco mais fácil e permitir que você seja produtivo mesmo que você não seja assim, muito prafrentão, entre fraggers, sair rasgando todo mundo e mesmo até você que quer sair rasgando todo mundo, essa dica vai te ajudar Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Engenheiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e sim, nós produzimos conteúdo todos os dias no mês de abril, então por isso dá o like, se inscreve aqui no canal ajuda a gente a crescer e fazer esses vídeos alcançarem mais pessoas dentro do Rainbow Six Siege e também compartilha o vídeo nesse processo de ajudar a gente, compartilhar o vídeo no WhatsApp com seus amigos vai muito longe A dica de hoje foi sugerida em uma das nossas lives, que eu faço todo dia lá na Twitch onde um dos inscritos falou assim Viu? Por que você não faz uma dica mostrando como que a gente pode ajudar o ataque mesmo não avançando tanto ou como que a gente pode pegar kill mesmo ficando pra trás e é pra isso que esse vídeo existe A gente sabe hoje que o ataque é uma das partes mais difíceis dentro do Rainbow Six Siege a maioria das rodadas vencidas são da defesa o ataque tem que invadir o bombe, tem que dronar, tem que descobrir onde os defensores estão tem que desviar de um monte de armadilha, fazer o plant e isso é muito complicado na maior parte das vezes, especialmente porque a defesa já tem uma grande vantagem ela só tem que esperar o ataque chegar e o tempo já está a favor dela então o ataque está lutando contra várias adversidades e por isso é super normal que você que esteja atacando tenha dificuldades pra atacar por isso eu quero te ensinar a ser produtivo mesmo ficando pra trás na rodada que você acabou de ver, a Ashe foi, eu de Ashe fui eliminado justamente porque ninguém ficou olhando costas um Jäger faz um regaço, estraga todo o nosso avanço e ninguém ficou olhando pra trás, ninguém ficou olhando as costas marcando rotação dos roamers se alguém tivesse ficado fazendo isso, talvez eliminasse o Jäger uma Valkyria que também aloprou a gente impedisse rotação e permitisse que a gente vencesse essa rodada de ataque mas ficar pra trás não é simplesmente ficar atrasado com medo de entrar não, é você ter uma consciência do que você tem que fazer pra conseguir pegar mais eliminações e esse clipe de Amaro nos mostra o que a gente pode fazer primeiro lugar nesse clipe aqui, eu tava em live e eu tava jogando meio mal então eu queria ajudar minha equipe de outra forma eu não queria ser o Interfrager que é a da bala eu queria ajudar eles a se estabelecer no mapa então eu pensei, o Bomb é lá do outro lado, como é que eu, lá embaixo no caso como é que eu consigo ajudar minha equipe? será que eu consigo ajudar eles cortando a rotação do inimigo? e foi isso em que eu me preocupei completamente rodadas em que a defesa tá ficando agressiva bastante Roamer, bastante Spawn Peek ficar segurando algumas rotações e alguns corredores movimentados ajudam muito você e você não precisa ser o cara mais agressivo do mundo não é literalmente ficar olhando pro lado oposto enquanto tá toda a sua equipe focando no Bomb você olha pro contrário um Drone não dói, sempre vai te ajudar a saber pelo menos a direção inicial onde cada adversário tá e daí você marca a posição, marca o avanço deles ficar pra trás nesse sentido então quer dizer que eu vou ficar impedindo do lado do adversário fazer as costinhas do meu inimigo eu quero eliminar os caras que vão rotacionar em cima deles então, quando você tiver na sua rodada de ataque coloque isso na sua mente eu não quero avançar, não quero ser um super entrefrager eu quero sim ajudar minha equipe a não morrer pode ser que você pegue uma kill pode ser que você pegue duas nessa rodada eu vou pegar quatro e você vai reparar que em nenhum momento eu forço o Bomb em nenhum momento eu tô atrás de que o dentro do Bomb eu te fazer o plant na verdade, em nenhum momento eu estou indo atrás de nenhuma kill eu só tô marcando a rotação pra garantir que ninguém vai fazer costas na gente é lógico que se todo mundo fizer isso ninguém avança na rodada e você não desenvolve nada mas se uma pessoa fizer isso se um indivíduo ficar encarregado de olhar as costas você vai salvar a sua equipe muito, 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 muito é lógico que você precisa mais uma vez eu vou enfatizar você precisa de um Drone ou dar caldo a esses seus colegas pra você saber o que é pra ficar observando muitas vezes só o fato deles falarem pra você ó, marca esse corredor, marca esse L, esse alçapão já é o suficiente porque daí você já sabe o que você tem que se preocupar sua equipe já sabe que você está se preocupando com isso eles não vão nem desperdiçar neurônio com isso esse é o seu papel o papel da sua equipe então é fazer o resto nessa jogada de Kali vocês vão reparar que eu faço isso de uma forma diferente e é por isso que essa jogada está nesse vídeo por isso que continua aqui com a gente com a Kali ela não é muito boa de trocações de perto o cara metralha você e a Kali vai tiro por tiro e isso é uma desvantagem muito grande só que você fala pô nerd, mas mesmo de longe você tem que ser muito baludo pra você conseguir eliminar com a Kali não você só precisa que as pessoas não estejam preocupadas com você porque numa trocação contra você é difícil mas e contra os outros? nessa rodada eu vou deixar o Montanha que está de Power e o Tucão que se não me engano está de Thermite eu vou deixar eles avançarem pra dentro do Bomb e agora tudo que eu vou fazer é ficar marcando quem está se preocupando com o Montanha você concorda que o Montanha chama muita atenção ao longo da rodada? então eu já sei que eu não preciso ficar afobado procurando por kill entrando pra dentro do Bomb eu trabalho melhor de longe eu só vou dar uma dronada básica só pra gente não se eliminar logo no começo ou seja, eu estou fazendo um trabalho de suporte aqui no começo pra ajudar a galera que vai entrar no mapa a ter uma informação melhor e depois disso eu nem puxo mais o drone enquanto no exemplo anterior eu estava tentando só focar nas costas aqui eu estou atrás da minha equipe tentando fazer como se fosse um bombardeio de longe o literal trabalho de uma sniper mas Nerd, fazer isso funciona ou é só uma desculpa preguiçosa pra você não ajudar a sua equipe? não cara isso ajuda a sua equipe isso ajuda a sua equipe a controlar o mapa a conseguir ter um domínio redondo de todos os avanços que está fazendo sabe por que? quanto mais alto é o seu nível quanto mais alto é o seu rank dentro do Rainbow Six Siege mais você vai ver a seguinte jogada você como atacante avançando pro lugar do mapa e os defensores rotacionando igual um reloginho um andando em círculo em relação ao outro por que? porque a defesa se ficar enfrentando de frente vai acabar tomando bala ou vai acabar vendo as trocações em ponto final ou os próprios âncoras e os próprios roamers vão começar a abrir espaço justamente pra conseguir pegar você de lado e de costas porque isso é muito mais inteligente e muito mais fácil e isso é o que acontece aqui com o amigo de Kali você repara eu consigo pegar um maestro que estava fugindo do avanço do montanha consegui pegar um lesion que ia pegar todo mundo de costas e quase pego um outro cara que estava lá do outro lado na sala do veado com o montanha e eu ainda pego a Valkyria voltando pro bomb então veja que eu não fui preguiçoso eu ajudei minha equipe mesmo ficando pra trás agora se você ficou até aqui preste atenção nessa rodada que eu vou pausando aos pouquinhos todo mundo está avançando por um lado e a cal era vamos caçar os roamers tem dois caras embaixo eu imaginei que os dois caras estivessem mais ou menos juntos e os roamers fossem trabalhar juntos porque é isso que geralmente acontece então eu venho pelo outro lado do mapa e em nenhum momento eu vou me juntar com eles preste atenção eu quero ficar pra trás intencionalmente porque agora eu estou tentando fazer a caçada de roamers e fechar o círculo em cima deles a gente não vai dar espaço pra nenhum roamer fugir e pra ninguém ajudar esses roamers e com as causas da minha equipe a gente vai varando e caçando os caras nesse replay específico eu varar essa parede com a calda essa caçada de roamers ajuda a miar aquele roamers que eu poderia até ter eliminado se tivesse sorte e ajuda ele a ficar mais perdido porque ele está tomando bala de todos os lados e ele tem que se movimentar então ele vai cair na mira de alguém e imediatamente eu já procuro como que o outro roamers vai ajudar esses caras e o montanha isola ele e a gente consegue pinçar e finalizar esses caras só que ainda assim a gente ouve dois outros roamers descendo e a gente vai passando a calda os sons que a gente está ouvindo e a galera que está lá do outro lado o time do outro lado elimina um cara e morre para outro nego que pula ali para o verde aqui no meio e eu porque estou para trás e longe da equipe consigo eliminar esse cara do verde então olha como a caçada foi completa e redonda todo mundo pinçou enforcou esses roamers e toda a rodada foi vencida aqui embaixo enquanto a equipe inteira estava de um lado e eu sozinho para trás de outro lado e aqui vai uma dica bônus para todo mundo que ficou até o final desse vídeo especialmente para quem joga em equipe para quem está tentando formar tática tudo mais e tal o papel de suporte na defesa é basicamente resumido em saber por onde essa equipe vai entrar e posicionar o drone na fase de preparação antes depois dronar a entrada dessa equipe depois marcar a rotação o suporte não precisa ficar da na cara e se expondo demais se você for um tet ou um termite é claro que você tem que entrar no mapa e usar seus gadgets agora depois que você já teve o seu uso de gadgets você tem que olhar para as suas costas então você que está difícil de fazer o seu papel de suporte marque costas não precisa ficar vivo larga isso para os interfregas para o intermediário aliás não precisa ficar saindo atrás de kill precisa ficar vivo olhando as costas e aqui é a dica para você muitas vezes você não precisa ficar com a sua arma marcando a rotação você pode puxar um drone e deixar o drone marcando a rotação para você então vamos supor que você vai ver a escada L corredor L do fronteira perdão e o corredor L do fronteira tem várias entradas e saídas PC escritórios da fonte escada ferro pipi escada leste um monte de coisa se você deixar um drone ali naquele corredor L bem no L você vê todo mundo que está vindo ou saindo e daí você toma uma posição de enfiar a cara e dar tiro ou não qualquer coisa você pode até passar uma cal para quem está mais próximo é muito melhor do que você se expor então você consegue sim ficar para trás você consegue sim ajudar a sua equipe e isso dá sim kills vocês viram nesse vídeo gostei muito desse detalhe desse tema que vocês me mandaram lá na Twitch quero que vocês mandem mais durante as minhas lives todos os dias tá bom twitch.tv barra nerdengenheiro e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo gostaram da edição gostaram do tema porque eu pretendo trazer mais no nosso VEDA tá bom grande abraço para vocês fiquem com Deus eu sou o nerdengenheiro e a gente se vê aclaro e sempre no Rainbow Six Siege então Jeu eu sou o nerdengenheiro eu sou o nerdengen Heimão eu sou o nerdengencą エi eu sou o nerdengagement